O que é o meu estilo de vida? Certas coisas na vida você tem que ignorar o que as pessoas falam e você vai e faz. É o exercício da minha disciplina, mas o meu estilo de vida é o jeito que você escolhe viver. É não fugir da briga, é não fugir do desafio, é não aceitar que alguma coisa é impossível. O que eu sei? Que se eu tenho é porque eu mereço. E se eu perder é porque eu tenho condição de reaver. Desde que eu ainda esteja fora para fazer mais uma repetição.